E em São Paulo, a expectativa do governo é vacinar 700 mil pessoas, principalmente profissionais da saúde, em todo o estado, com as duas doses da Coronavac. Até agora, mais de 8.300 foram imunizadas. Sem vacina para todos, a prioridade é pelos funcionários que trabalham na linha de frente nos hospitais e no SAMU. Alguns idosos indígenas também vão receber a proteção agora. São Paulo ficou com 1 milhão e 300 mil doses da Coronavac. São necessárias duas aplicações para garantir a proteção contra a Covid-19. Então, neste primeiro momento, 650 mil pessoas devem receber o imunizante. A expectativa é que as doses cheguem a todas as 645 cidades paulistas até o fim de semana. A distribuição funciona assim. As vacinas saem da capital, vão para as maiores cidades de cada região e, a partir daí, há uma distribuição local direcionada aos municípios menores. A vacinação começou hoje na região do ABC Paulista. São 39 mil doses para as 7 cidades, o suficiente para imunizar apenas 40% dos profissionais da saúde na região. Hoje, o governador João Dória esteve no interior, em Ribeirão Preto, Marília e São José do Rio Preto. Ele acompanhou as primeiras doses aplicadas em cada município. Estamos fazendo a vacinação em etapas, mas todo o universo dos profissionais de saúde no estado de São Paulo receberá a vacina, obviamente. Na sequência, indígenas e quilombolas. E, na sequência, as sequências são imediatas. Também virão todas as pessoas com mais de 75 anos, mais de 70, mais de 65, mais de 60. E aí, uma segunda fase que também será imediata, pessoas com menos de 50 anos. A capital tem 430 mil doses da vacina e vai distribuir essa quantidade entre hospitais públicos, municipais e estaduais e ainda para a rede privada. Só que, no HC, a ideia é aplicar, a partir de agora, 8 mil doses por dia em ordem alfabética. Hoje, o governador João Dória afirmou que a população quilombola voltará a fazer parte do grupo prioritário de vacinação no estado. Na postagem, nas redes sociais, ele afirmou que o grupo tinha sido retirado do Plano Nacional de Imunização pelo Ministério da Saúde. A expectativa agora é receber da China 5 mil litros de insumo para a Coronavac na semana que vem, o que deve permitir a produção de mais 5 milhões e meio de doses pelo Instituto Butantan. Essa quantidade se juntaria a 6 milhões distribuídas nesta segunda-feira. Há ainda outras 4 milhões e 800 mil doses prontas no Butantan, que dependem de nova autorização emergencial da Anvisa. O pedido para a liberação foi feito ontem. E, obviamente, teremos, além das vacinas já disponíveis hoje no Instituto Butantan, novas vacinas que serão envasadas pelo Instituto Butantan, sob o comando do Dr. Dimas Covas, ao longo das próximas semanas.